Sem dúvidas, o casal da temporada concorre ao casal do ano. E a partir disso, eu reafirmo algo que havia dito logo no início, quando comecei a trazer conteúdo, quando a sua obra estava estreando. Tonikawa Over the Moon For You é uma obra que gera vontade de querer casar-se. A partir disso, eu apenas reafirmo as palavras quando eu havia logo falado no começo, porque Tonikawa Kawaii é isso, uma obra natural de duas crianças recém-casadas, sem experiências amorosas, nos proporcionando cenas, questionamentos como por que eu não namoro? Por que eu não estou casado? É praticamente isso. E tem sempre aquela resposta. Por que você é otaku? Mas, sério, a forma como foi feita de Tonikawa, eu acho que é muito bonitinha e gera aquela vontade de você ter uma parceira, de você ter um parceiro, por conta que não tem como. Eu quero que vocês tenham noção que a importância, digamos que a cada metade alma gêmea é mostrada nessa obra. Muitas vezes, você vai precisar de alguém. Isso é algo que algum dia você vai descobrir. Você vai precisar de alguém. Só que a forma como Tonikawa desempenhou isso no final, mostrando que há várias pessoas, mas pouquíssimas as que vocês podem confiar, e às vezes das poucas que você pode confiar, você só vai encontrar muitas vezes uma que você pode compartilhar tudo da tua vida, e seria, nesse caso, a sua esposa ou o seu esposo é magnífico. Não tem como. Tonikawa é uma obra que é slice of life, pegada divertida, sem grandes propostas, a não ser mostrar mais uma vida de recém-casados, mas, às vezes, a profundidade dos sentimentos que é gerado é magnífico, e é esse o ponto alto dessa obra. Por conta que não tem como. Quando você vê a proposta, tudo que é apresentado de início até o final, você mantém ainda mistérios, curiosidades que você não soluciona, mas, muitas vezes, não é o foco principal da história, e apenas questionamentos que fazem a gente querer ir para o material original, ou esperar uma possível segunda temporada, são pontos de elogios também. Para a proposta de Tonikaku Kawaii, e com isso, eu já digo para vocês, eu acho que, por mais que a gente fique curioso, se a Tsukasa é humana, ou um alien, se ela é imortal, se ela é da lua, fazendo referência ao Contakaguya Rime, eu acho que, por mais que eu quisesse uma solução disso, eu acho que de Tonikaku Kawaii tinha que ser 24 episódios. Para 12 episódios, eu acho que para a proposta desta obra, não seria interessante e ideal. Até porque o mangá deve estar ainda, acredito eu, em adaptação. Então, eu acho que isso é um ponto alto que, muitas vezes, o autor vai esperar para solucionar. Eu acho que pode ser aquele ponto bem clichê, bem vago, tipo, eu só sou uma esposa incrível e não tenho nada de anormal. Pode ser isso? Como o ponto que a gente pensa, caraca, você é imortal? O que você é? Medido a sua espécie, esses mistérios, a forma como você age, a forma como você dá a entender alguns pontos, não faz parecer que você tem 16 anos, não, ou menos que isso. E daí, acontece que pode ser isso. Isso pode ser um dos pontos chaves, que mude muito a obra e seja meio que o arco final que o autor queira fazer. Não vou mentir, é isso que eu acredito. Então, a partir disso, eu acho que não há problema e não tem isso na adaptação, porque teve curiosidades, pontos, dúvidas, que fica pra continuação. Vai com o mangá, meu filho, ou espera a segunda season. E eu acho que pra obra de Tonika lá, não há problema em não responder. Obviamente, é aquele ponto que deixa desejado e eu não tenho como falar. É uma obra super mega perfeita. Mas é uma obra muito boa, quase perfeitinha, que no meu coração é perfeita pela proposta principal, que é abordar a vida de recém-casados e não a história sobre a jovem Tsukasa Yusaki. Mas, pra todo caso, é bom o plot da personagem sempre ter alguns mistérios, porque deixa a história mais promissora. Mas há problemas quando não responde. Mas aí fica muito do que eu falei. Teria que ter mais episódios. Pra todo caso, ponto principal foi muito bom. E a partir disso, eu acredito que só vou ressaltar mais um pouco da obra de Tonikawa, como alguns pontos do que eu gostei dos episódios mais recentes. A casa dos youtubers foi muito boa, porque, minha querida Tsukasa, não é bem assim como estão te iludindo, como estão te apresentando. Não acho que os youtubers têm aquela casuna ali que foi mostrada, mas poderá Haru Senpai ter aquela casa que foi mostrada em Tonikawa? Poderá! Se você compartilhar o vídeo, se você dá like, se você se inscrever. Se você acha que isso é coisa clichê que quase qualquer youtuber fala, não é não, porque o Haru Senpai está falando pra você dar like, pra você compartilhar, pra você se inscrever. Porque isso vai ajudar o alcance do canal. Comenta aí o que você achou do final de Tonikawa. Comenta o quão apaixonado você é por Haru Senpai. Isso aí vai fazer com que o alcance do vídeo suba, o seu like ajuda e o seu compartilhamento pra aquela crush gostosa, aquele crush gostoso, ajuda mais ainda porque todo mundo se apaixona por Haru Senpai e assim o Haru Senpai fica mais motivado, ainda mais com o Tonikawa, por ver que mais pessoas se estão conhecendo através do canal. Pronto do caso, já fiz aqui meu momento marchão, mas, verdade, para Haru Senpai ter a casa dos youtubers, ajude-o se inscrevendo no canal. Pronto do caso, continuando falando da obra. Uma impressão assim, um pouco de conclusão, eu acho que sobre o ponto principal da história, ainda ficam meus elogios, eu gostei, Tonikawa, é uma obra que gera vontade de você encontrar alguma cara metade, alguém que te complete, alguém que seja tão bacana, que faça com que você pense, finalmente eu encontrei minha NASA, finalmente eu encontrei meu Tsukasa, ou melhor dizendo, finalmente eu encontrei minha Tsukasa, finalmente eu encontrei meu NASA, por conta que não tem como, eu acho que esse sentimento, Tonikawa, é mostrar que vai ter diversidades, e isso não foi mostrado de tal modo, mas foi mostrado em partes, que haverá brigas numa rotina de casados, porém, é para o bem muitas vezes, como foi mostrado no final do festival ali do arco, onde a nossa querida Tsukasa apresenta, e o NASA fica mais apaixonado por ela, isso é interessante, é mostrar que terá diversidades, e muitas vezes você vai ter que ajudar teu parceiro, muitas vezes é isso que significa ser uma esposa, um esposo, ajudar quando você mais precisar, ficar preocupado, cobrar, e também saber os limites, e também ver até onde você vai, mas depois ajudar, ficar preocupado, e mostrar seus ele gratidão, e depois se apaixonar e quase ir para a cama, então é interessante, porque o Tonikawa apresenta praticamente tudo isso, e eu acho que é uma obra apaixonante, a proposta que foi apresentada, ela é incrível gente, é indescritível, Tonikaku Kawaii é tipo High Score Girl da atualidade, ao meu ver, porque proporciona um carinho enorme, digamos, pelos personagens, pelo enredo, pela obra, e acredito que a partir disso, eu falei mais do sentimento que eu tive com o Tonikawa pelo final, pela proposta da história, e acredito que agora, a gente vai para alguns pontos que eu desejo apresentar sobre esse final, sobre a temporada, sobre alguns episódios em específico. Começando a exaltar alguns pontos da obra, porque praticamente a minha impressão, já falei quase praticamente, que era mais o meu sentimento sobre a essência do Tonikawa, eu acho que indo para algumas cenas que é interessante elogiar e falar, eu acho que a mudança da Tita Olsen foi muito bem feita pelo autor, eu acho que não há necessidade de querer abordar a sua desenvoltura, talvez uma segunda season, porque nem há garantia que tenha uma segunda season, e eu acho que Tonikawa, por mais que tenha pontos que seria respondido a uma possível nova temporada, é uma obra que pela proposta central, não há necessidade, porque você já percebe pela forma como ela é construída, é mais Slice of Life, rotina de casados, então, ao meu ver, sendo honesto, eu ficaria feliz só se houvesse uma série de OVAs adaptando o final do mangá. Eu não acho que há necessidade de continuar havendo uma adaptação, por conta da forma bem feita que é a adaptação e a forma como é construída. Mas, obviamente, quem é super fã da obra, eu respeito e entendo completamente que queira uma segunda temporada, embora eu não ache que você deva criar tantas expectativas. Para todo caso, eu acho que centrando isso em mais pontos assim da cena da Titoze, eu acho que foi bacana, não há por que ficar enrolando, foi legal que abordou que ela se importa mais com a irmã do que com seu orgulho, e assim, ela reconhece o casamento, mesmo não sendo falado diretamente. Gostei, Alvin e Elogios, muito bem feito. Acredito que a partir disso, vamos para outra cena que é interessante ser ressaltada. Sem dúvidas, Tonika Kukauai é uma obra perfeita que nos proporciona um ótimo plot, ótimos momentos, ótimos episódios com histórias abordando a vida de recém-casados, a rotina, a forma como é feita, desde uma compra básica até o momento que um tem que cuidar do outro. É interessante cada forma com que é trabalhada. eu diria que Tsukasa e Nasa representam um casal ideal, um casal talvez que reflita um casal típico do Japão, onde o jovem homem é o provedor que deve cuidar das responsabilidades principais envolvendo a área financeira, enquanto a doce bela esposa cuida, digamos que, das partes mais básicas relacionadas à dona de casa e às vezes de outras áreas relacionadas até ao próprio cuidado do corpo de seu marido quando o mesmo exagera. Isso representa um tipo de casal, obviamente, o casal moderno é um casal onde ambos trabalham fora muitas vezes, mas eu acho que a essência do Tony Kawá era mais apresentar esse estilo de casal um pouco clássico, se é que você me entende. Mas não estou falando que é o casal único, há vários tipos de casais e Tony Kawá apresenta um deles. Já estou falando isso para que no futuro essa parte não vire um problema um dia se alguém quiser apresentar esse fato. Não estou dizendo, tem vários tipos de casal e eu respeito e gosto de ambos. Só a Tony Kawá mostra um exemplo o que eu acredito que representa uma parcela dos japoneses ao Belver, mas tem vários tipos de casais. Para todo caso, acredito que é interessante continuar abordando a imortalidade, o fato de Tsukasa não ser humana por conta de que ela tem um conhecimento milenar, a forma como ela consegue ler por caminhos antigos, a forma como ela fala que não fica doente, a sua super resistência até sobrevivido a um acidente grave que ela está num pior estado como foi mostrado pelo início dos primeiros episódios que ela que sofreu a maior parte dos danos e quem ficou ferido foi o Nasa já mostra que ela é um outro tipo de humano, talvez um humano praticamente perfeito, um humanoide, algum tipo de androide de que ela mantinha uma história bem distante, a forma como ela está ficando mais íntima do protagonista é interessante, mostra desenvolvimento de personagem, pelo caso da obra de Tony Kawá eles arrasaram da forma como trabalharam a Tsukasa, você percebe que ela ganhou muito mais palco enquanto o protagonista foi mais uma figura mais clichêzona assim, digamos que na parte que ele trabalhou a forma como ele ajudava a Tsukasa, porém você vê que ele pegava sempre as indiretas, ele sempre queria ser a parte mais indecente da relação, é interessante isso, mas para todo caso em Bise e Voltura eu acho que quem mais necessitava era a Tsukasa, por isso que fica muito mais fácil enfatizar isso, eu ainda acho que é algo de elogios e para todo caso por mais que mistérios continuem vemos que através da intimidade mistérios podem ser solucionados e eu gostei da forma como foi feito, tem personagens que eu acredito que são muito importantes para a obra da história relacionada à Tsukasa que infelizmente não foram apresentados, vemos que ficou mais em foco da Chitosse, mas foi como eu disse, a obra necessitaria de 24 episódios ou até um pouquinho mais, então eu acho que não havia necessidade de conseguir mostrar outros personagens, para todo caso se fosse me perguntar o que eu acho sobre a Tsukasa, fatos foram apresentados, agora resta nós ficarmos em nossa opinião ou irmos para o mangá para tentar saber mais sobre isso, mas minha opinião é que ela não é humana por tudo que já foi apresentado, ela é tipo imortal praticamente, é isso que o anime quer dar a entender, só não nos responde e praticamente eu acho que é interessante a forma como ela era no começo da obra uma figura que poderia desaparecer, mas a forma como ela fica muito mais calorosa ao lado do protagonista, mas dúvidas surgem, por que ela queria sempre registrar os momentos, é como se em algum momento ela fosse sumir do mapa, a gente lembra do conto que foi apresentado no clássico japonês, poderá ela se tornar parte desse conto, como o protagonista poderá resgatá-la, então esse foi interessante para a gente ficar para a história e a gente continuar indo ler no mangá para ver se vai acontecer realmente isso, mas para todo caso eu acho que ainda assim é uma obra que proporciona muitas coisas, uma obra muito promissora que tem chance de segunda season, eu acho que a Control investiu na melhor obra possível de todos os originais, eu acho que essa obra na proposta, pelo plot, enredo, fez tudo o que podia em 12 episódios, de todos os originais da Control, esse sem dúvidas foi o melhor ao meu ver, e aqui digo um pouco da minha opinião sobre Tonika Kukawa, para todo caso, comente aí o que você achou, compartilhe o vídeo, dê like, isso ajuda para caramba o canal, ficarei imensamente agradecido, e estou vendo se eu não me esqueci de mais nada de Tonika Kukawa, porque eu quero que fique meio completinho em volta do anime, tudo o que eu desejo falar, mas para todo caso, se fosse citar um outro momento marcante, que para mim foi o ponto alto da série e da primeira season, onde a gente pode até ficar um pouquinho em lágrimas, eu acho que foi o momento que o pai do Nasa agradece a Tsukasa, como o momento lá da irmã, lá da Aya, a Arisugawa, eu não me engano, eu não me recordo o nome, peço perdão, mas que ela também agradece a Tsukasa por ter salvado o Nasa, mostra a importância dessa pessoa ao seu redor, porque o arco que eles vão passar um pouco na casa do Nasa, dos pais do Nasa, é interessante, eu acho que foi muito bonito, muito emocionante, muito divertido, eu acho que a Tsukasa percebe os sentimentos do pai do Nasa e ela fica meio que emocionada também, e a forma como ela também demonstra esses sentimentos e fica muito mais íntima deles, é muito mais interessante, a partir disso, não tem como, eu acho que só de falar, a gente começa a ficar um pouco emocionado por se lembrar da forma como é mostrado, querendo ou não, quando você salva a vida de uma pessoa, o que você poderia esperar? Você não tem o que esperar, porque tudo que vai vir para você é surpresa, se uma pessoa lhe agradecer, por exemplo, se fosse a namorada, namorado, filhos, pais, da pessoa que você salvou, você ficaria, eu acho que, sem saber o que fazer, por conta que você salvou uma vida, e querendo ou não, essa vida era muito importante para a pessoa que está lhe agradecendo, então, a partir disso, eu acho que foi muito emocionante a forma como foi feita, e não tem como, Tonikawa apresentou uma das melhores partes através da viagem em Nara, e eu acredito que, para ir concluindo, a gente deve falar, o que poderia ter acontecido? Ao dover, no final da obra, eu acho que poderia ter tido os finalmentes, por mais que fosse a originalidade, ou talvez o corte, algo que talvez não tenha ainda acontecido no mangá, eu acho que poderia ter tido o tchaca-tchaca, não viria problema, o problema que, nas condições apresentadas, não era bacana, tinha que ter um freio no jovem NASA com mais rápido que a NASA, e a Tsukasa colocou meio que uma colheira, daí, infelizmente, não houve os finalmentes, mas era algo que, eu gostaria de ter visto, nem que fosse algo cortado para dias depois, eu gostaria de ter visto, talvez, eles voltando do festival, e tendo ocorrido, mas, tem uma OVA garantida para 2021, talvez, possa rolar alguma coisa, eu acho bem difícil, mas, quem sabe, não rola, nem que seja no mangá, o nosso querido NASA, sendo mais rápido que a NASA, possivelmente, e conseguindo devorar, a Tsukasa, e a mesma demonstrando, um enorme prazer, ao lado de NASA Kun, para todo caso, isso é algo para outra história, algo para uma continuação, e até lá, a gente tem que esperar, mas, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo vídeo de Tonikaku, Kawaii, mata, na!